Jailton Divulgações Meu coração se apaixonou Por alguém que sabe E eu pensando que era amor Mas ela só queria a condição Bota, mozão, que eu tô viciado Ataque cada do teu rebolado Que amorzinho safado Deu chá de cama veidado Pronto na minha casa eu vou te dar o seu veidado Pronto na minha casa eu vou te dar o seu veidado E toma, toma, rapo, rapo Dentro do seu pato E toma, toma, rapo, rapo Dentro do meu corpo E toma, toma, rapo, rapo Fumaça aí, eu vou gastar a fumaça toda agora Pronto na minha casa e eu vou te dar o seu veidado Que amorzinhoricho aí, eu tô viciado Que amorzinho десяla両 E morozinho safadoком E morozinho safadoком E morozinho safado chairman Pronto na minha casa E morozinho safadoỏ com esse pão E morazinho safado spectrum E morozinho safadoفي Que amorzinho safadoсон E morozinho safadoqual Energie, morozinho afastado E morozinho safadohome 能inglyamp Pode morar acoustarproblematFire, morrozinho afastado R.D. 7 C.D. Sente a pressão Meu coração se afaixou E por um bem que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria com visão Bota, bozão, que eu tô viciado Na taquicada do teu repolado E a voz de safado E o chá de cama beitado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá beitado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá beitado Toma, 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 toma Tem tudo no seu quarto, toma, 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 toma Chama do suíro, hein? Paulo Neto, Paulo Neto Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Brota na minha casa, eu vou te dar o chá beitado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá beitado Toma, toma, toma Brota na minha casa, eu vou te dar o chá beitado Olha a pegada, olha o swing do papai Bora meu bintiski Aí Já mais uma, mais um Você é mais uma RD7CT Sente a pressão Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor Só restou saudade e soledade Que tristeza no ver Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou esquecer Eu não quero mais pensar E ficar com você Vou esquecer Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor Só restou saudade e solidão Que tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser E vai ser tarde demais E vai ser tarde demais Quem sabe aí Oi Eu não quero mais pensar Eu não quero mais pensar E vai ser tarde demais Eu não quero mais pensar Cadê? Que nada tem namorar que a putaria é mais gostoso Eu fui pro baile da Colombia do que nada tem namorar que a putaria Chutei um balde porra separei de novo corporate Toma a safadona AO FAM essentia Olha que toma a safadona Joga no swing Olha a pegadão do pincel do papai Pegado com o Real, tamo junto E que nada de namorar, putaria Mas hoje eu fui pro baile da Colômbia E que nada de namorar, putaria E que nada de namorar, putaria Mas hoje eu fui pro baile da Colômbia Bora meu mix Chutei o bode, chutei o bode, chutei o bode, bora Oi, chutei o bode, porra Separei de novo, tô partindo Jutei o bode, porra Separei de novo, tô partindo Jutei o bode, porra Jutei o bode, porra E que nada de namorar, putaria Mas a safadona Olha aqui toma a safadona Olha aqui Toma a safadona 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 Como é que é? Os testadinho Tamo junto, papai Porta do sul Jutei o bode, chutei o bode E os anjuquinhos no baile do boião Oi Bora o chutei o bode, chutei o bode Chutei o bode, chutei o bode Quando eu subo no palco, esquece a doença, viu? Deixa eu morrer Pelo Olá! Olha aqui A sensação dos paredões Ô, 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 isso é macio papai O negócio acabou hoje, bora Nossa, que cora te vejo, beijo é certo, a zé fatal Dá calma, não tive certo, a intimidade é amor surreal Não rola com esse pimenta, tudo não tá certo, não te satisfaz Bora tentando achar o desenho como eu, só que não é capaz Você pode até procurar, você não vai encontrar E o doente não para de reclamar Se ele não te faz gemer, se ele não te faz Eu vou até falar baixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho Se ele não te faz gemer, se ele não te faz gozo Troca de macho, troca de macho, é de sete sedentes Tirar uma chapada e ligar, resolvo fazer o horror Isso é macio papai, falador de amor Você pode até procurar, você não vai encontrar E o doente não para de reclamar Se ele não te faz gemer, se ele não te faz gozo Troca de macho, troca de macho, troca de macho Se ele não te faz gemer, se ele não te faz gozo Troca de macho, troca de macho, troca de macho Se dá uma chapada e ligar, resolvo fazer o horror É a sensação dos palidões ao vivo Para dançar forro Vai quebrar o celular, dono RG7CDs, sinta a pressão Eu me apaixonei E gostar da putaria E gostar do que dá um freco A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor Bota do swing É só tentada, tem a aposentada Que não vale nada E pra moto, que porquê Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, bota, bota Aí, meu bochão Olha a pegada ali, o swing Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota A sensação dos palidões Ai, 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 ai Bota É a paixão Pela mulher certa E gostar da putaria E gostar do que dá um freco A sociedade Na verdade dá mal acostumada Tem mulher que quer a rua Bota no pinzeiro, bota no swing Essa tentadinha, essa tentadinha, na Abstarina Essa mata de você Bota, 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 vai A boca de autoboda, bota, bota, vai Bota, 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 bota Bota, 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 bota Carrega, rocha, rocha, rocha Você que tenta falar Agora joga o companheiro Olha o suí Volta a safó É o sapigueiro É o tâmbio 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 Olha a pegada Olha o suí É o paparito Vamos dançar a fó Para meu mix Para meu mix A sensação Dos varilões Chama no swing Chama no swing, vai Vai lá, pega Olha o piso, vai lá, pega MD7 CDs, sem de apressão Me chamou de um amizade, querendo se mover Ela tá doida pra quicar, bota a raba pra mexer Tome e desolvi a posição que vai querer Vina pra sensação que o mix vai te bater Chama no amizade, querendo se mover Ela tá doida pra quicar Olha aqui, toma e desolvi a posição que vai querer Eu quero ver as meninas jogando rabetão, bora E bota de quatro e dá tapinha no bumbum E bota de quatro e dá tapinha no bumbum Chama no swing, vai Vou te bota de quatro e dá tapinha no bumbum Chama no piseiro, bota na pegada do papai, bora dançar forr Ai meu bem, olha a pegada, olha o swing E aí, bora Eu me chamou de um amizade, vai lá, querendo se mover Ela tá doida pra quicar, bota a raba pra mexer Vão me desenvolver a posição que vai querer Me dá pra sensação Eu me chamo no WhatsApp, ela querendo se mover Ela tá doida pra ficar Me leva o México, o pancadão vai te bater, bora Vou te matar de quadrida pra ficar no bumbum Me matar de quadrida pra ficar no bumbum Me matar de quadrida pra ficar no bumbum Me matar de quadrida pra ficar no bumbum Chama no swing, pata no piso Rásgata Oi, boa Luiz Neto, meu patrão, meu bumbum é espetacular, viu? Rásgata a pegar as de sete sereis Vai, 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 vai Fumaça, nega Colomeira, Luiz Neto O cara vai se chorando da região Rd7CDs, sente a pressão Ela me falou que quer rave e bebida Quer bala pra ficar na brisa Na brisa Eu falei beber e tomou numa balinha Que hoje tem de sete sede Que tá sem de sete sede O cara me falou que quer rave e bebida Quer bala pra ficar na brisa Na brisa Eu falei beber e tomou numa balinha Que hoje tem de sete sede O cara me falou que quer rave e bebida Vem se pode Vem se pode Vem se pode Uma balinha que hoje tem 17, tá cheio de tabinga Ela me falou que carrei bem bebida Cavalada fica na brisa, na brisa Eu falei bebê, então toma uma balinha Que hoje tem 17, tá cheio de tabinga Hoje é no Rio que acontece a festa Ela me chamou de canto preto rico, camarada E vê se fone, vê se fone As meninas, ué E vê se fone, vê se fone As meninas tão jogando em cima do camarote E vê se fone, vê se fone E as vozinhas vão jogando em cima do camarote E vê se fone, vê se fone Bota no swing Olha a pegada no swing, olha a pegada Não é isso? Meu ál mondial Lítia Que... 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 R.D.S.T.S.T.S. Sunte a pressão O calor tá aumentando e está quase As meninas de pequena Com a água chanual O calor tá aumentando e está quase 40 graus As meninas de pequena Eu vou mandar o papo reto Atenção meninas Bota a mãozinha na cabeça As meninas que eu vou mandar descer Bota, 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 bota Bota a mão na cabeça As novinhas Bota a mão na cabeça Desça, desça Desça com a mãozinha na cabeça Desça, desça com a mãozinha na cabeça Desça, desça com o copo de chão Vai! Vai! Ela se garante, vai, mostra como é que faz Ela se garante, vai, agora vai, agora vai Kip na bunda e vai Jogando pra trás, vai lá Kip na bunda e vai Jogando pra trás, vai lá Kip na bunda e vai Jogando pra trás, vai lá Kip na bunda e vai Baixa minha banda, baixa minha banda Muda a posição e vira de coxa pra mim Meu bix, RG7, C10 Aí, foi! De ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho Bora pé pesado O homem tem um pé pesado, viu? Vai! Macarujo, hein? Asa! Sebastião, papai, baralha safó O calo tá aumentando e tá quase 40 graus E as meninas de biquíni na praia passando mal O calo tá aumentando e tá quase 40 graus A tichinha de biquíni Oi! Eu vou mandar um papo reto Atenção, meninas Se prepara pra descer até o chão que eu vou mandar, viu? Bota a mão na cabeça Bota a mãozinha na cabeça Bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça Agora desça Vai! Chama! Desça! Desça! Desça com a mãozinha na cabeça Desça! Desça com a mãozinha na cabeça Desça! Desça com a mãozinha na cabeça Bota no churri! Vai! Ela se garante, vai, coxa, como é que vai Ela se... Agora vai, agora vai! Ah! Pipi na bunda e vai Jogando pra trás Pipi na bunda e vai Jogando pra trás Vai lá Pipi na bunda e vai Jogando pra trás Vai lá Pipi na bunda e vai Xime a banda Muda posição e vira de coxa Ah, 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 vai De ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, R9 De ladinho, de ladinho, de ladinho Vamos dançar, forró, meu filho Olha, pega, vai os moitos do papo aqui, vai, aqui, vai Ao grave, ao grave, ao grave, ao grave R7, excelente Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil, pra mim não tá fácil não É que eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia A boleta é gostosa, ela é profissada demais Ela vem me seduzindo Ela é envolvente, seduzente, e a sentada é diferente Deixa eu pegar tua mente, com ela a chapa é quente E aí, vai! Se você tá complicado, tá difícil demais É que saudade daquela tua sentada por país Olha que volta a rapariga com você, é mais gostoso, eu delirio E você desce e me exita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais R7, excelente Porta do swing Vai na pegada, olha o swing do papo aí Pela abertória de piseiros do Brasil R7, excelente Sente a pressão Eu tô aqui sofrendo na solidão E você tá difícil pra mim É que eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia A mulher é gostosa, ela é profissada demais Ela vem me seduzindo, rebola e sentada por país Ela é envolvente, seduzente, e a sentada é diferente Deixa eu pegar tua mente Olha que volta a rapariga com você, é mais gostoso, eu delirio Você desce e me exita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Vada, bebê Ó, ó, a sensação dos flag com esse Ei Casa bela é vento, é melhor que tá tendo, viu? Olha que legal, Ju Safoneiro Bota o safone pra chão Ai Chava na pressão, meu é o meu safone Bo bits Boa Boa ser uma acineraja Mas eu prefiro foque foque nela do contacte reserva, foque foque nela do contacte reserva, foque foque nela Chamado swing do proque foque nela Lá do contacte reserva foque foque nela do proque foque nela Lá do contacte reserva foque foque nela Olha chafone Xô, foi louco do cara? E se não quer com nó ainda tem misa Deus é o meu contato de reserva Mulher não, você não vem ver Como é azar? E você é uma cinté Eita bagunça, bicho Proc, proc Proc, proc, nela No conta de reserva, proc, proc, nela No conta de reserva, proc, proc Proc, proc, nela Proc, proc, regional No conta de reserva, proc, proc, nela LD7, CDS Olha a pegada, olha o suí E o Zé Luquim do Vale do Boião Fecha diferenciada, viu? Olha a pegada, olha o suí Bora dançar porra Bora Joga no swing Olha a pegada, olha o suí Peguindo o mozinho Bora dançar porra Tchau Eu ligo o som Aumenta o som do paredão Eu ligo o som Aumenta o som meu mix Se liga que as menina vai botar pressão Se liga que as bichinha vai botar Boa Ligo o som Aumenta o som do paredão Eu ligo o som Aumenta o som do paredão Se liga que as bichinha vai botar pressão Se liga a casa Baixa minha banda, baixa minha banda Ela se coloca em frente ao paredão Bota a mão no joelho, bebê Bora Ela se coloca em frente ao paredão Bota a mão no joelho E paca, estourou Vai Joga, joga Vai Joga, joga, joga o rabetão Joga, joga, joga o rabetão Joga, joga e vai jogando Vai Ripina, ripina, ripina o rabetão Ripina, ripina e vai jogando ele no chão Joga, joga e pioca, estourou Olha o piseiro Forca no suízo Rd7C10 Sente a pressão Eu ligo o som Aumenta o som do paredão Eu ligo o som Aumenta o som do paredão Se liga com as meninas, vai botar pressão Se liga com as bichinhas, vai botar Eu ligo o som Aumenta o som do paredão Olha, se liga com as meninas, vai botar Baixinha, bora, baixinha, bora Eu quero ver as meninas jogando, bora Ela se coloca em frente ao paredão Bota a mão no joelho E joga o rabetão Ela se coloca Prepara pra jogar o rabetão Joga, joga, joga o rabetão Joga, joga e vai jogando ele no chão Boquinha Bota no suízo E pina, 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 pina o rabetão E pina, pina e vai desando ele no chão E joga, joga, joga o rabetão Bota na pegada Bota no piseiro Isso é uma banda, é Forró real Ah, ah Na pegada Olha o swing Bota na pegada do papai Bota no rabetão Bota no rabetão